E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E hoje eu vou mostrar para vocês o top 5 batalhas do Jailuk na batalha de estudantes que você precisa assistir, rapaziada. A primeira batalha é Jailuk vs Mota, rapaziada. Essa batalha é incrível, eu gosto muito dessa batalha. O Jailuk tava inspirado e o Mota também tava inspirado no terceiro round, rapaziada. Muito fatality, muita punchline e muito flow, rapaziada. A segunda batalha é Jailuk vs Brenos. O Brenos tava com flow criativo, o Jailuk com flow criativo e resposta criativa, rapaziada. Os dois zimaram muito, mano. É a minha batalha favorita. Jailuk vs Brenos, rapaziada. A terceira batalha é Jailuk vs Salvador. O Salvador desafiou o Jailuk a rimar na capela. O Jailuk rimou na capela. O Jailuk fez seu melhor flow, rapaziada. Eu gostei demais dessa batalha também. Jailuk inspirado no flow e na resposta. O Salvador também tava inspirado nessa batalha, rapaziada. Então vale a pena assistir essa batalha. Jailuk vs Salvador. A quarta batalha é Ball Web vs Jailuk, rapaziada. O Ball Web também rima demais. O Jailuk também rima muito. Mas o Jailuk, mano, ele tava inspirado e deu uma resposta muito criativa pra cima do Ball Web. Rapaziada, eu também gosto muito dessa resposta nessa batalha do Jailuk. Jailuk vs Ball Web. A última batalha é Vitinho vs Jailuk. O Jailuk tava inspirado nessa batalha, mano. O Jailuk tava muito inspirado. Muito flow, muita criatividade, muita punchline, muito fatality. O Jailuk amassou nessa batalha, rapaziada. Vale a pena assistir essa batalha. Vitinho vs Jailuk. Então, rapaziada, essas são as top 5 batalhas do Jailuk na batalha dos estudantes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comente no vídeo, rapaziada. Obrigada a todos de coração pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Eu sou o HD. Tamo junto. É nóis. Falou. 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 Falou.